Falando com as belezas, tá começando mais um vídeo aqui no canal Gente, do nada para todos aqui no supermercado Fiz algumas comprinhas Você sabe como é? Você tá rindo? É, viemos comprar aqui embaixo também, ó Goiaba, Guaraná com açaí Viemos comprar algumas coisas aqui pra uns eventos Você sabe que a gente trabalha com eventos e tal, né? E aproveitou e tá pegando algumas coisas pra gente também Mas quer dizer poucas Bota um Gente, não viemos fazer feira Viemos comprar as coisas de um evento Só que a gente já tá aqui A gente tá comprando algumas coisinhas, sabe? A gente não pode comprar muita coisa Por não ter armário pra guardar Então a gente comprava poucas coisas Falando assim De arroz, feijão, macarrão Cuscozinhos também Porque só é nós dois Não se comprava muita estraga E também não pode comprar muita coisa, tipo assim, comida Mistura e tal Porque não tem geladeira Então a gente vai comprando Tem espalha nova lá? Tem Então a gente vai comprando as coisas assim Que vai faltando e tal E vai organizando E tá organizando as coisas aos poucos Tipo, comprando as suas prioridades Pra depois a gente comprar outras coisas também Mas a gente vai gravar tudo pra vocês A gente vai gravando também É isso Gente, viemos comprar as coisas do evento E não pegamos nada do evento Porque a gente tá cheia Ai, melhor, precisamos nos controlar Porque é difícil a vida do crente Gente, vai querer fazer o que? A gente já veio aqui, irmão Mas a gente não vai pra isso daí agora Não, a gente vai precisar fazer uma lasanha com massa de pastel Gente, a gente se perdeu aqui nos corredores Nos localizamos, né, vida? Os corredores A gente vai em todos Mesmo que não peguem nada Mas vai em todos A gente vai em todos Porque a gente tem uma coisinha e outra que a gente quer Gente, olha o tanto de coisa que tem A gente veio Só caindo em comprar uma coisa Que não tinha nada a ver Com o tanto de coisa que a gente comprou Não é verdade? Pois é, né Mas aí a gente comprou Acho que vai dar quanto? Acho que vai dar 320 Acho que vai dar uns... É, 290 Apesar que isso aqui não é feira Que a gente nunca faz feira do mês A gente sempre compra as coisas assim Quando tá faltando e tal Eu prefiro fazer dessa forma Porque pra gente compensar Mais No momento A gente vai chegar e a gente vai fazer É, então Compensar mais no momento E é isso Tem algumas coisas que a gente vai gravar uma receita hoje Quando a gente chegar de receita Tem coisa que a gente comprou pra fazer uma receita quando chegar Coisa que estava faltando Coisa pra vento e coisa pra gente É, e ir pra uma casa que a gente alugou Onde piscina com a família do Leandro e os amigos Tá isso Ó, tem bastante coisa Cheguei a casa e vou mostrar pra vocês Mas tem bastante coisa Gente, ó A gente tem sacola Sempre que a gente vem A gente nunca É, traz A gente sempre compra Então fica só uma sacola em casa Não tem Aí, olha assim Não Dessa vez Vai nas caixas A próxima vez que a gente vem A gente traz sacola Se não trouxer Vai nas caixas Se não você tá comprando sacola não Porque fica um monte de sacola dentro de casa Gasta dinheiro em vão Entre aspas Porque já tem E não usa Tipo Aí não Às vezes eu uso As que tem pra Sei lá Quando eu saio pra alguma coisa e tal Mas tem um monte Aí não Tem ainda da época que eu tinha um açaí Que a gente tinha um açaí Então tem muitas É isso E ó Aqui tem ovos E bebidas E tem quatro caixas Tem algumas coisas Vocês já acham que deu quantos? Comenta aí Quanto você acha que deu Será não, tá bom? Quem será que ganhou na aposta? Cheguei mais perto Eu acho que foi 290 E ele achou que iria ser 320 Foi quanto? 359 É Meu chute foi bem longe Então ele chegou perto Então ele ganhou Gente, ó Peraí Ó Total de item 104 Misericórdia Valor total Oxe Fora os descontos Fica onde? Uma primeira Ah, até que foi grande Isso Ô amigo, no grupo da piscina Gente, chegamos Já teve a roupa Eu coloquei uma canção Porque a casa Porque a casa tá muito bagunçada Bom O refrigerante que a gente comprou A busca que a gente foi Aí tem as duas caixas A outra caixa Aqui em cima da mesa tem uma bagunça Tem xixi Que o mocinho foi xixi no lugar errado O brinquedo dele A porta que ele comeu O banheiro tá uma bagunça Aqui tá uma bagunça também Prato sujo E aqui tem o ovo Bando de Deus Tem essas coquinhas aqui que estão limpas E tem que organizar aqui essas coisas Então tem que botar roupa pra lavar Tem que apanhar roupa Porque já a gente entra na escada Tem que organizar a casa E tem que fazer comida Tô com fome O brinquedo também tá Tá na plataforma com a cliente E ele vai cozinhar Pra gravar pra vocês a receita Então eu vou organizar aqui É que quando ele terminar Ele também organiza Pra gente poder gravar E é isso Eu não vou gravar pra vocês não Porque eu vou fazer a coisa aqui rápida Dá um geralzinho aqui rápido Pra gravar as coisas rapidão Gente, eu tô indo comprar a ração do cachorro agora A casa tá bem bagunçada Porque a gente não arrumou antes de sair de casa E a gente vai arrumar agora Porque também vai gravar outro vídeo Que é uma receita De uma lasanha Que eu vou fazer Diferente Não é uma lasanha comum E eu tô indo comprar a ração dele Inclusive ele está aqui Meu filho Me arrependi de não ter comprado nada pra ele Só comprou O shampoo Gente, eu vou começar por essa caixa Vou mostrar tudo que a gente comprou Inclusive No dia que a gente tá gravando esse vídeo É o dia que a Maria nasceu Vocês conhecem, né? A mãe dela A Kemely E algumas coisas que a gente já teve pra usar Tipo sabão em pó Eu comi um desse Tu também foi? Nem vi, nega Ó, vamos lá Deixa eu ajudar A gente comprou Um tampico Que é pra levar no domingo Pra casa de piscina que a gente vai Coca-Cola Aí compramos Seis macarrões Instantâneo Ó Compramos essa carne moída Pra fazer a receita Que eu vou fazer Né? Comprei três vezes Comprei cinco Aí um meu Um do Anderson Aí um da Débora Um da Kézia E um da Ágata Aí comprei Um requeijão Que é pra receita também Ó Um ketchup Que é pra gente Dois molhos de tomate Aí comprei Duas massas de bolo Pra ter em casa Pra fazer de vez em quando Aí isso aqui Foi o que fomos comprar Que realmente era pra ter comprado isso Que a gente não comprou Tipo, não é que não compramos Mas a gente não focou tanto Mas compramos aqui Que é pra entrega de doces Que vai ter Aí aqui tem Essas coisas Que a gente gosta E macarrão para a suja E agora, gente Vamos para a outra caixa Que estão ali Deixa eu mostrar Ó Duas águas sanitárias Essa paçoquinha aqui Que é pra fazer O doce de paçoca Esse Amaciante Que é muito bom Essa marca Os lençóis ficam muito cheirosos E toalha e tal Essas duas escovas de dente Que a gente gosta muito Dessa marca E ela é super macia Eu não gosto tanto não Descova macia, né? Mas Aí compramos Esse detergente De maçã Que a gente gosta de lavar roupa De lavar prato Com detergente, hein? Esse pregador aqui Porque o que a gente comprou A gente deveria ter uma vagabalha na cara De tão ruim que ele é o outro Mas esses de Que são assim De pau Madeira É melhor É melhor Esse fardo de sabonete Foi bem baratinho Inclusive E este creme dental Agora Agora Nós vamos para outra caixa Que está aqui Que a gente comprou também Muitas coisas pro evento Mas também Compramos 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 Também umas coisinhas pra gente Aí compramos, gente Isso aqui pra Maria Uma chupeta Bem linda Vou colocar aqui junto Compramos Essa essência de baunilha Que eu vou fazer Panqueca Tipo wafer Americana Ó Compramos coentro Que é pra fazer a receita Aí compramos Esse Hã? Aham Compramos esse negócio aqui De morango Que é como se fosse O achocolatado Só que de morango Pra fazer o doce De morango Aí compramos Achocolatado Chocolate Aí compramos Queijo e presunto Que é pra A receita também Vou até colocar aqui Já vou começar a separar Que eu vou encerrar esse vídeo E vou começar outro E esse barulho, gente É o portão Que a vizinha tá chegando E é também A máquina da gente Que tá Centrifugando Ó Massa de pastel Mas não vamos fazer pastel Vocês vão ver Pra que que a gente vai usar A massa de pastel Foi um vídeo Que a gente viu no Face Ó Catupiry A gente comprou também Que é pra fazer essa receita Compramos também Goiabada Que é pra fazer o Romeo e Julieta Isso aqui que é pra fazer o A panqueca Né? Que é fermento Compramos Essas Uma cebola Porque a gente não pode ter um monte de cebola Aqui, senão fica tudo ruim Compramos também Mostarda Que eu gosto muito Aqui já tinha maionese Então Agora mostrando Compramos também Esse rodinho Da pia Que é muito bom Na casa minha mãe tinha E quebrou Aí gente Nós compramos Dois Desse sopão Um de carne E um de galinha A gente vai provar Compramos Dez Sucos Em pó Vários sabores A gente comprou Aí eu comprei Também Achocolatado Dessa marca Que é pra minhas sobrinhas E comprei Desses biscoitinhos aqui Comprei seis Três pra cada Porque eu tenho duas sobrinhas Aí compramos Creme de leite E leite condensado Que é pra A encomenda Dos doces Que a gente Tá trabalhando com doces também Então foi isso Falei pra vocês que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Comentem muito Comentem que os próximos vídeos Vocês querem ver no canal Um beijo E até o próximo Tchau